Vem, vem, vem Disney Lohan Vem entity Lohan Piquem-se noır�� Photon Vem entity Lohan Na treta do DJ Lohan Ele me faz de compressão 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 Todo DJ Lohan, olha a memburação Hoje eu vou, hoje eu vou ficar de quatro Com ação, com ação Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Oh, 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 olha o piquizinho Tu vai, tu vai dar rolê comigo Na treta até de manhã Se envolve e senta sem pena Na treta até de manhã Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, vem pra treta É de manhã Vem pra treta, vem pra treta Vou pro bálido de de lá